Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs para o canal e dessa vez que eu estou aqui no Facebook e eu estou aqui junto com a Mirá! Oi gente! E junto com o Lucas! E qual que é o desafio de hoje? É o desafio do Shift! Todo mundo no Shift! E eu não vou participar porque eu sou uma férias, eu nem precisei comprar chance! Essa menina, não acredito! Só roubando! Gente, na hora que eu entrei no jogo, todos vamos perder porque desse desafio só os marretons ganham! Exatamente! O garoto, porque você não avisou antes que eu já nem entrar no vídeo! Você é burro! Já nem entrar no vídeo! O Lucas, ele não gosta de perder! Pois é, ele só perde! Ó, só pode levantar para hackear e pular a janela, tá? O resto é tudo Shift! Veja! Sério! É verdade! Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo! Essa menina! Essa menina aqui! O quê? O quê? O quê? Nas costas! Deus me livre! Oi! Sai daqui, mendiga! Ai, ainda me enriquei! Ai, é piolho! Creme de leite! Sai daqui, mendiga! Quem falou isso? Vou ser! Não lembro! Meu Deus! Ué! É, Thioga, e não tem cápsula não! Ai, esse menino aqui! Menino, me salve, me segue! Ai, coitado, alguém me avisa? Alguém avisou você, Jesus. A menina tá meia hora pra achar a cápsula. Cala a boca, você não sabe de nada. Olha, eu escapei da corneira. A menina, barata. Eu escapei da corneira e ainda consegui andar um quilômetro agachado. A menina rastejando, é isso mesmo, participando do tema, gente. Que ideia, gente. Ela rastejando, cobra tem que rastejar mesmo. Ela vai me prender no labirinto. Lara, é brincadeira. Eu tô no labirinto. Ai, gente. Eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga da mesma espécie que eu, então você também é. Ela é mesmo, né? É melhor o Lucas não vir salvar ela, porque senão os dois vai congelar. É verdade. Mas vem. Pode pular a janela, amores. Pode, mano. Eu vou entrar nesse labirinto. É esse menino, é o Mogo aqui, o Cirilo. Tá falando que não vai... Nada de pular a janela dentro de labirinto. Falei que eu ia pular a janela dentro de labirinto, até porque nem tem. E a salária andando. Ai, eu vi. Vem. O desafio. Jesus. Pegou no flagra, hein. Ai, eu não consigo pular nem a janela. Nossa, a gente... Pegou no flagra. Andando, acredita? Ó, beijo, peguei o garotinho. Se a gente for salvar, a gente é pego também. Ai, essa menina aqui tá achando que é quem? Ai, meu pai tá formigando. Oi, garotinha. Tinha que ser loura, burra. Meu pai tá formigando. O que é isso? Eu pensei que eu não terminei, tinha aquela nas madeiras. Jesus. Tô indo. Cadê aquela vaca? Aqui, ó. Vem aqui, vaca. Vem lá, vem lá. Você vê o que eu vou fazer com você? Já, 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 já. Meu Deus. E aí, Larissa. Ah, tá. Eu não sabia, porque não falou antes, seu Tiogo. Dez vezes, ó. Zé, Aro. Ai. Não fecha, seu burro. Bem feita, já é pouco. Meu burro. Ai. Ai, vocês vão coisar, eu vou tá aqui. Oxê. Que saco. Oxê, oxê, oxê. Cadê eles? Cadê eles? Não sei, eu não conheço essa menina ideia. Não conhece? É verdade, não conheço. Eu vou atrás de você. Vai não. Você. Não vai não. Ah. Ai. Povo burro. Ai. Escuta só o clique. O besouro. O besouro. O besouro. Jesus. Família, o cara está deixando. Ai. Tá, não tô gostando dessa menina vindo salvar esse povo. Coitada, deixei a menina. E a salary game? Ai. Ai, não deu tempo. Beijo, meus amores. Sabe por que não pode pular nesse desafio? Ai, eu já fui salvo. Faz tempo, eu tava perto da sua cápsula. Você me xingou, menina? Aham. Prendi essa menina. E a menina? A menina com a pulseira no braço. A pulseira flutuou. Nossa. Para de xingar a menina. O povo deve estar pensando que gente noob só é pegou. A gente desculpa. Achou que eu não ia ver ele. Jesus. Mudou o pé igual um helicóptero. 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 Oxi. Olha a outra vindo aqui. Coitada. Vem, filha. Desce pra você ver o que eu faço com você. Você e seu amigo aqui, ó. Vocês dois são da mesma laia. O que você xingou é eu. É, eu xinguei. Xinguei os dois de cruz credo. E você? Oi. Isso que eu achei engraçado. Oi, vaca. Ela fala que ela tá mudadinha. Ai, ela fica... Agora eu vou pegar ela. Vem aqui. Meu Deus. Vem aqui. Vem aqui. Nojenta. Meu Deus. Calei a boca de vocês. Senão eu expulso todos. Cadê o Lula? Vamo. Tá bom, tá. Tá bem aqui. Como é que ela achou? É, burro. Porque eu não sei. Oi, de brinde. Já veio o outro. O cuidado do outro. Vem aqui. Eu quero saber o que é clave e salva. Pô, vai ver o que é deles. É. É. É, amiga. Você viu, aham. Ai, não pode... O quê? Nada. Oi, amiguinhos. Cadê o Lucas? Sumiu. Oi, sério. É. Sério. É verdade. Sabia não? Ai, que fome, gente. Que eu tô sentindo. Vocês estão sentindo essa fome? Sim. Ah, tá. Normal. Você sabia que o ser humano tende a sentir fome, sede, sono? Vixe, Maria. É. Eu não sabia não. Essa é nova, amor. Novidade, né? Será que ela já hackeou aqui? Ai. Ai. Deixa eu pegar a nojenta. Terminei de hackear, pelo menos, tá bem? A menina é grandíssima. Pelo menos com o PSC. Tá bem? Certo. Vou pegar essa nojenta Que ela vai vir Não é achata Ela sabe nada Eu tenho que prender logo Antes que ela escape Ai Jesus, calem a boca de vocês Senão eu expulso todas O que é isso, hein? É um bebê É muito da hora É um griteiro de popô, fica gritando Aí a mulher azul, ela fala assim Calem a boca de vocês Senão eu expulso todos Eu já fiz isso aí em algum lugar Ai, no TikTok não é tonto Ai, esse menino é o Cileiro Cileiro não, Cileiro Tô indo prender ele Eu não tô achando nada, tá muito lerdo É, migues, que é óbvio, né? Você que tá rastejando, igual a barata Baratinha Baratinha A novinha Da favelada Está descendo, rebolando até o chão Até o chão, chão, chão Tá rebolando Tô pegando sozinho Zinho, zinho, zinho Olá Cadê você? Oi Cadê? Amiga Meu Deus Gente, eu morro É Claro que vamos Eu tô perdida no labirinto Ela tá no labirinto Ai, que ódio Gente, que saco Nossa, onde eu vim tá tudo hackeado já, mano Nossa, que péssimo, mano Ai, garoto Você não me desce mais também Que ódio Que ódio Cadê eles? Não sei Não é possível, gente Essas coisas vão ganhar Óbvio que vamos Somos nós Gente, não tô acreditando Meu Deus do céu Ela me sabe Ela tem tanta esperança Me dá tanta dó E eu não tô achando Ela acha que vai ganhar a gente Ô, meu Deus Aaaaaaah Meu Deus Cadê essa labirinto? Cala a minha boca Senão eu exposto tudo Eu tô perdida Lá pra você ler Aqui, tidinha Achei Ai O quê? Achei o último Sério? Tô hackeando Meu Deus Tá ficando Ai, boga Eu tava hackeando o último A Mila me achou Mas o meu já tava Mas no final Eu também tava Como é que eu faço Pra entrar naquela cápsula ali Que eu não sei Que saco Nossa, eu vi a Mila Sério Ô, Larissa O microfone tá lá Na parede Tô nervosa Aaaaaaah Aaaaaaah Isso, senhor Vai dar tempo Vai dar tempo Aeeeeee Escapa Ai, mas Escapa Escapa Pra pelo menos O gambar Ah, eu tô perdida No labirinto Graças a Deus A novinha Da favela Que? Tá descendo Rebolando Até o chão Até o chão Chão, chão, chão Amigo, escapa Que aí pelo menos Vai ter escapado É mesmo É verdade Depois você vai seguir O conselho da sua amiga, tá? Óbvio Até porque eu não tenho Mais ninguém pra ele salvar É Sim Tá Ué Cadê ele? Uhum Gente, eu não tô acreditando Que eu vou perder esse desafio Amigo Ela tá aí no celeiro Ai Não, tá indo embora Fica tranquila Ai Ai Fica tranquilo Cadê ele, mano? Cadê ele? Não, ela já saiu do celeiro Pode ir, pode ir Ela já saiu do celeiro Aaaaaaah Não ajeito Não ajeito Pelo menos a hora eu peguei Arrasamos Arrasou Tudo Mas, bom, gente E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece o seu like Se inscrevendo no canal E te ouçam as notificações E seguir a gente Tanto nas redes sociais Mais um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau